Música Neste sábado o programa base progressiva vai apresentar para você A primeira parte do especial de final de ano onde vai rolar uma sonzeira mágica para você curtir e viajar Você vai viajar aqui na sua Space Prog Rock Programa base progressiva Uma viagem sonora ao universo mágico do Prog Rock Pra você Música It's down to you, constant stranger You're a kind person, you're a core person too It's down to you, it all comes down to you Go down to the pop station